A campanha de vacinação contra a paralisia infantil termina amanhã. Mais de 12 milhões de crianças já foram imunizadas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O último caso de paralisia infantil registrado no país foi em 1989, na Paraíba. A Organização Mundial da Saúde, em 1994, concedeu ao país o certificado de que a doença estava erradicada no território nacional. Mas neste ano, 16 países espalhados pelo mundo já registraram casos de paralisia infantil. E em três deles, Afeganistão, Nigéria e Paquistão, a doença é generalizada. Para evitar que o vírus da polio seja reintroduzido no país, o Brasil realiza todo ano campanhas nacionais. A de 2012 termina amanhã. Quem vai dar mais detalhes é Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Boa noite, Carla. Mesmo a doença estando erradicada no território nacional, é importante os pais vacinarem as crianças contra a paralisia infantil que tem até 5 anos? Boa noite. É fundamental que todos os pais que têm crianças de 0 a 5 anos, que ainda não levaram seus filhos aos postos de saúde, que o façam até amanhã. Nós necessitamos manter altas coberturas vacinais, porque só dessa forma não correremos o risco de reintroduzir a polio no nosso país. Qual que é a meta do Ministério da Saúde e ela já foi alcançada? A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% de 14 milhões de crianças. Nós atingimos até agora 92%. Portanto, ainda temos algumas crianças que não foram vacinadas. Agora, é importante também os pais saberem que a doença... Que a doença não. É importante os pais saberem que a vacina é segura. Com certeza. São só duas gotinhas e elas vão prevenir contra a paralisia infantil. Essa sim, uma doença grave que pode, além de trazer a paralisia infantil, levar ao óbito. Muito obrigado pela entrevista.